Em 2019, nessa mesma época do ano, vivíamos grandes expectativas. Estava por vir o ano de 2020. Foi uma virada de ano alegre, todo mundo fazendo propósitos, projetos, sonhos, só que nenhum de nós imaginava o quão 2020 seria um ano difícil, complicado de se passar. Um mar cheio de ondas muito fortes para se atravessar. Veio essa enfermidade, esse vírus, invadiu a Terra, tão pequenino, mas praticamente parou o nosso planeta. Empresas fecharam, outras passaram por grandes crises, o desemprego assolou a Terra, a fome, as dificuldades em família, comércio também sofreu, os governos, as igrejas. Mas, rico, pobre, todas as camadas sociais, ninguém pôde dizer que ficou livre dessa aprovação e que um se saiu melhor do que o outro. Aprendemos muito em 2020, infelizmente com a dor, com as perdas. Só aqui no nosso país, até que a gente está fechando esse vídeo, mais de 190 mil vidas foram perdidas. Foi um ano que não foi marcado apenas pelo coronavírus, enchentes, vendavais, muitas coisas diferentes aconteceram, principalmente no Brasil, no mundo também. Foi um ano que realmente nos surpreendeu. mas, no fundo, no fundo, nós temos que ser mais gratidão do que reclamação. Afinal, eu aí, eu aqui, gravando esse vídeo, você aí me assistindo, a gente pode dizer atravessamos, passamos. E para você que teve aí uma perda, é que Deus te dê força, que Deus te dê o conforto, porque Ele é bom, Ele enxerga tudo, Ele sabe como está os nossos corações e Ele tem um bálsamo consolador para todos nós. Agora, vivemos a perspectiva, a expectativa para a chegada do ano de 2021. Para o coronavírus, está chegando a vacina, mesmo assim, a gente sabe que será um ano de reconstrução, será um ano difícil ainda, mas com fé, com resignação, determinação, nós vamos atravessá-lo também, e com a esperança de que ele será cada vez melhor. Novas empresas surgirão, aquelas que estavam em crise se recuperarão, quem sabe algumas daquelas que fecharam voltarão a abrir, os empregos também retornarão, enfim, quem sabe principalmente na parte financeira, econômica do país, na vida das famílias, haverá uma melhora e menos sofrimento, um descanso para nós. Tudo isso devemos entregar nas mãos de Deus. Aprendemos com a dor que não somos nada. Não adianta homem, não adianta mulher bater no peito e dizer que é autossuficiente. Esse pequeno vírus, digo pequeno no sentido de que ele não é vispo a olho nu, ele nos ensinou e nos provou muita coisa. que a gente tem que ser mais humilde, olhar um pouquinho do lado, ver a situação do nosso próximo, alguém que está lá em cima não se envaidecer porque amanhã ele pode estar lá embaixo, alguém que está lá embaixo não ficar triste, não ficar desanimado, amanhã se Deus quiser virar o seu cativeiro e te colocar lá em cima, uma palavrinha dele na sua vida e tudo se transforma. Mas que sejamos, como falamos, humildes. compreender que a nossa vida é passageira, passa rápido e hoje estamos aqui, amanhã não sabemos se estamos ou por essa enfermidade que está aí ou por outra que virá ou por alguma outra ocasião ou uma outra situação, não sei. mas nós não somos infinitos aqui, nós somos finitos, a nossa vida tem fim aqui na terra. Mas para quem serve a Deus, essa vida terá seguimento lá na glória celestial e isso é motivo para a gente agradecer e glorificar a Deus e também lutar para não perdermos esse glorioso direito. 2020 foi um ano complicado para você também, tenha esperança, em 2021 eu tenho certeza que se Deus encontrar fé no seu coração, as coisas irão melhorar, aquilo que você não conquistou esse ano, quem sabe 2021 será o ano da sua conquista, será o ano da sua vitória. Você tem chorado muito, mas quem sabe Deus vai colocar um sorriso na sua face e você o glorificará por esse êxito, por essa vitória tão esperada. Estou aqui para te desejar um feliz ano de 2021. Vá com otimismo, vá com calma, não se precipite com nada. Não seja apressado nas suas escolhas, na sua tomada de decisões. Ore muito a Deus, busque o Senhor, uma guia, uma direção Ele te dará e tudo dará certo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Que 2021 seja um ano de luz, um ano de muitas bênçãos, que haja fartura na sua mesa, que haja lucidez para a sua mente, que haja paz para o seu coração. Que os seus sonhos se realizem, que seus projetos se concretizem e que nada embargue a sua carreira, que nada prenda os seus passos e que você caminhe para um futuro promissor, um futuro glorioso. Tudo na preparação de Deus. Deus é bom. Deus te ajudará. Deus não te esqueceu. Deus não te esquecerá. Era necessário passarmos por essa aprovação em 2020. A humanidade precisava de uma lição. A humanidade precisava de um aviso. A humanidade precisa de um despertamento. E que ele ocorra agora em 2021. Não queríamos que fosse dessa maneira. Mas também uma coisa nos conforta. Se essas coisas todas não estivessem acontecendo, a palavra de Deus não estaria se cumprindo. Logo, duvidaríamos. Mas se essas coisas, se esses eventos estão ocorrendo, é porque a palavra de Deus é verdadeira. Mas ela também nos diz que teremos bênçãos. Que teremos vitórias. Nós não viemos aqui a este mundo só para ser provado. Só para sofrermos angústias. Sofrermos tentações. Corrermos perigo por causa dos laços dos passarinheiros que estão armados pelo caminho durante a nossa caminhada. Estamos aqui também para nos alegrar com as obras de Deus. Com os feitos dele na nossa vida. Fique em paz. 2021 vem aí. E Deus tomará conta de sua vida. Tomará providência na sua situação. E é ele quem cuida de nós. É ele quem cuida de você. É ele quem cuida de mim. Esse pastor não deixou que nada faltasse para você durante esse pesado ano. Não deixará que nada falte em 2021 e nem pelo resto de sua vida. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Esses são os meus votos. Muitas felicidades. Muitas conquistas. E não se esqueça. Mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte. O Senhor sempre estará com você, com a sua família, com todos aqueles a quem você preza e tanto ama. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.